Olá, vamos hoje fazer a nossa revisão dos conteúdos essenciais da disciplina alfabetização e letramento, considerando então nesse percurso os principais conceitos e também a tentar responder as questões que me foram enviadas. Para começar nossa conversa quero então apresentar para vocês os pontos de partida dessa disciplina. Essa disciplina que trata da alfabetização e do letramento, ela parte da análise desses conceitos a partir de alguns teóricos e suas teorias. Nós podemos pensar alfabetização e letramento a partir de diferentes teorias. Aqui está sendo pensado e discutido a partir da teoria histórico-cultural de Vygotsky, que é uma teoria que fala da aprendizagem e desenvolvimento infantil. Também estamos nos apoiando nos conceitos de língua e linguagem trazido por Mikhail Bakhtin. E temos então Paulo Freire que nos traz grandes contribuições sobre o pensar da palavra, o pensar da leitura, o desenvolvimento disso, para dar sentido e significado ao mundo. Partindo então das contribuições de Vygotsky para os nossos estudos, temos que trazer os conceitos essenciais, entender a partir de onde ele pensava. Vygotsky, acreditando e sabendo que o homem é um ser social, imagina, né, diz, defende que a interação é que ajuda a desenvolver o homem. Então é na interação com o outro que ele se desenvolve. Isso significa que quando nós colocamos as crianças num ambiente onde ela tem outras crianças e ainda tem diversos objetos culturais ou vivencia essa cultura de forma interativa, ela vai aprendendo coisas sobre essa cultura. E na medida em que ela aprende, ela desenvolve-se. Então a gente tem a aprendizagem antecedendo o processo de desenvolvimento. Me fizeram a pergunta qual a diferença entre Piaget e Vygotsky. Essa é uma discussão que exigiria de nós muito mais tempo, mas acho que um ponto fundamental está exatamente aí. Para Piaget, é preciso que as crianças desenvolvam-se biologicamente e que tenham um certo desenvolvimento das suas estruturas, que seria mais ou menos pensar o cérebro como uma estrutura que a gente não vê, mas que existe. E a partir de um determinado desenvolvimento é que a criança tem condições de aprender sobre algo. Então, para ele, primeiro a criança desenvolve e depois ela aprende. Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, como a criança tem um cérebro também biologicamente pensando, com uma certa plasticidade, que ele está sempre em movimento e em expansão, essa expansão para Vygotsky se dá na medida em que a criança vai se apropriando desse universo cultural, de conhecer o mundo, de trocar experiências com esse mundo e com as crianças ou adultos que vivem esse mundo junto com ela. Então, para Vygotsky, a criança aprende e, porque aprende, se desenvolve. Daí a valorização que Vygotsky sempre deu à escola, de que a escola é um lugar privilegiado para que as crianças possam se desenvolver plenamente. Também é importante a gente considerar que Vygotsky valorizava muito a linguagem. Por quê? Porque a linguagem possibilita a construção de conceitos, possibilita que se forme a organização do real e isso tudo constitui a mediação do sujeito com o mundo. A partir dessa linguagem é que o sujeito interage com o mundo, interage com o outro. A gente fala usando a linguagem, seja ela qual for, mas no caso nós estamos trabalhando com a língua escrita, com a linguagem escrita. O desenvolvimento intelectual, então, da criança ocorre quando a linguagem e o pensamento convergem. Porque Vygotsky, nos seus estudos, nos mostra que há um momento em que a criança fala, reproduzindo aquilo que ela observa, mas sem construir conceitos sobre isso. Então a linguagem apresenta-se como um sistema que é separado do pensamento, que se desenvolve de outra maneira. Mas há um momento em que essas duas coisas convergem e a partir de então elas passam a seguir juntas. O que significa que a criança passa a pensar para falar e ao falar está traduzindo seu pensamento e construindo novos pensamentos. E isso faz um movimento interessante para o constante desenvolvimento infantil. O desenvolvimento do pensamento, então, na perspectiva de Vygotsky, ocorre sempre pela interação e pela mediação. Quando nós falamos desse processo, Vygotsky separa três pilares básicos. Então, primeiro é a questão biológica. Como eu já disse, o cérebro possui uma plasticidade. As chamadas funções psicológicas superiores, que é justamente essa capacidade de pensar, essa inteligência que se desenvolve, ela tem um suporte biológico. Ela ocorre por meio dessas sinapses, de todo esse movimento neurológico. Mas esse produto da atividade cerebral só é possível porque o cérebro está sempre em movimento e em expansão. Por isso, as funções psicológicas superiores, ou seja, o funcionamento dessa parte psicológica, vai se apoiar principalmente nas relações do indivíduo com o mundo. Esse mundo que nos cerca, ele é banhado de cultura, porque a cultura foi construída historicamente pela humanidade. Então, é essa cultura e é nessa relação que as crianças vão, então, se apropriando e ampliando a sua inteligência ou as suas funções psicológicas superiores. A língua é importantíssima porque ela se constitui como um sistema simbólico. E por essa razão, ela nunca é dada como algo natural. Ela é ensinada, passa-se pelo processo de mediação. Não necessariamente de um ensino totalmente formalizado aos modos do ensino tradicional, mas por meio de atividades, por meio de uma organização, na qual os alunos têm a aproximação aos objetos escritos da cultura, dentro da sua função cultural e social, é que a criança vai se constituindo e compreendendo e atribuindo sentido a esses objetos. Outro conceito trazido por Vygotsky é o conceito dos planos genéticos. E muito importante para a gente entender, quando está na sala de aula, quais são as diferenças que nós encontramos no desenvolvimento das crianças. Primeiro, por quê? Para ele, o primeiro plano, que é o filho genético, é aquele que nos mostra como seres humanos. Por que nós somos humanos? O que nos caracteriza? Então nós somos bípedes, temos uma visão binocular, nós temos o movimento de pinça, então essas características biológicas, elas são determinantes para nos classificar como seres humanos. Mas os seres humanos, que aprendem a falar, a andar, que aprendem a pegar coisas, eles não fazem isso da mesma forma, no mesmo tempo. Por isso, na ontogênese, nós temos também um determinismo próprio da nossa constituição orgânica e biológica, mas o desenvolvimento dessas funções e a forma como elas vão aflorar, não acontece ao mesmo tempo ou da mesma forma para todas as pessoas. Por fim, cada ser humano, ele também é membro, é parte, interage com um outro plano, que é o plano social. A sociogênese, ela é um primeiro elemento de diferenciação, mas essa diferenciação ocorre entre os sujeitos de diferentes culturas. por quê? Porque eles vão pensar de acordo com a sua cultura, eles vão se apropriar de valores da sua cultura. E culturas diferentes possuem valores diferentes, possuem entendimento diferente das regras da vida. Mas ainda assim, nós temos um outro plano que nos torna únicos, que nos torna indivíduos, que é a microgênese. Na microgênese, a gente consegue enxergar a individualidade. Um exemplo disso é que numa sala de primeiro ano do ensino fundamental, nós podemos lá ter 20 crianças, todas com 6 anos, mas elas não vão aprender no mesmo ritmo. Elas não vão desenvolver os mesmos conhecimentos ao mesmo tempo, apesar de terem a mesma idade, às vezes até um nível socioeconômico muito semelhante entre si, o mesmo modelo familiar. Então, por mais que sejam semelhantes, o contexto nos quais elas estão, dentro da sociogênese e da sua organização familiar, há uma questão que é muito dela, nesse processo de se constituir frente ao mundo. E se ela tem essa individualidade, a gente vê, de forma equivocada, muita gente dizendo que agora o professor não pode mais ensinar a todos, ele tem que ensinar a cada um individualmente, o que não é verdade. O professor continua preparando as suas atividades, organizando as suas aulas para a sua classe, mas já tendo a compreensão de que os processos são diferentes e o que possibilita a todos as condições de aprendizagem é criar, primeiro, condições didáticas para que todos tenham a interação com os objetos culturais e oferecer às crianças esses momentos de trocas, porque, a partir daí, todas terão estimuladas toda a sua base de aprendizagem que falaremos a seguir. Isso se diferencia muito, por exemplo, do ensino tradicional, que durante muito tempo se valorizou o ensino tradicional dizendo que o professor dá uma aula para todos. Nessa perspectiva de grande valorização é porque a gente tinha a crença de que cada criança era igual à outra. A ideia de homogeneidade circulou durante muito tempo, então, por essa razão, a gente imaginava que bastava um único modelo, uma única receita e que todos ofereceriam o mesmo resultado. O que vimos ao longo da história ser um equívoco, porque, mesmo que todos digam mas nós viemos daquela escola e estamos alfabetizados, se esse processo fosse bom para todos, não teríamos tido ou assistido historicamente a chamada Guerra dos Métodos, porque, ora, se aplicava a um método sintético que ia da parte ao todo. Dentro do método sintético ainda tínhamos subdivisões, porque o método sintético alfabético partia das letras, o método sintético silábico partia das sílabas, o método sintético fônico estabelecia relações grafeno-fonema. Depois nós partimos para o método analítico, em que aprendia-se do todo para a parte, então começava pela quadrinha, pela lenda, e tínhamos também, num dado momento, a briga era tanta de qual o melhor método, que se criou o método eclético, que é uma mistura de tudo isso. Ao longo da nossa história, isso foi uma grande guerra. E por que foi guerra? Porque não se encaixava para todas as crianças. Havia uma diversidade muito grande e não havia sucesso para todos na alfabetização utilizando essas receitas. Porque só se usa receita quando você sabe que isso vai dar um resultado igual para todos. E é por essa razão que, quando nós pensamos na teoria histórico-cultural e reconhecemos a microgênese em que cada um se constitui como único, nós não podemos imaginar que é possível criar uma receita. Então, as nossas aulas têm que ser pensadas na própria condição e nas características dos nossos alunos. Elas têm que usar estratégias para valorizar e potencializar isso, como agrupamentos de crianças com diferentes saberes, para trocas, atividades que tragam a realidade sociocultural para dentro da sala de aula, para que as crianças atribuam significado a todas as experiências que lhes serão oferecidas. E aí, justamente por conta dessa microgênese, dessa diferença individual, também Vygotsky nos traz o conceito de zonas de desenvolvimento. As zonas de desenvolvimento para Vygotsky são três. A primeira delas, a zona de desenvolvimento real, que representa um espaço, uma estrutura do seu conhecimento, do seu pensamento, no qual a criança pode compreender e agir sobre determinados conhecimentos, com autonomia. E existe a zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento potencial representa algo que a criança tem potencial para desenvolver e agir autonomamente, mas ela ainda não faz isso sozinha. Ela precisa de apoio, ela precisa da mediação, de alguém que lhe ofereça as condições para ela chegar a atingir o grau máximo da sua potencialidade. Entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, existe um espaço, que não pode ser visto, nem medido, mas que representa a chamada zona de desenvolvimento proximal. É nela que o professor atua. Mas ele não atua de forma clara, ele não atua ali colocando alguma coisa mecanicamente. O professor atua na medida em que ele cria condições didáticas dentro da sua sala de aula. Então, como eu já disse, ele prepara atividades, as crianças discutem como vai escrever isso, de que forma, com que letra a gente vai fazer isso, e elas começam a partilhar os seus saberes, e esses saberes diversos se contradizem, se contrapõem, e as crianças vão mexendo o tempo inteiro nesses saberes, até que elas compreendam, lhe é dada a condição de atribuir um sentido social para aquilo, e ela, então, atinge essa potencialidade. Por isso, nesse gráfico que eu coloco aí, vocês vão ver, embaixo das linhas pontilhadas, está escrito zona de desenvolvimento real em todas, e em cima está escrito zona de desenvolvimento potencial. Na medida em que a criança parte daquilo que ela sabe, daquilo que ela tem autonomia, em direção àquilo que é potencial, ela está sempre em movimento, ela está sempre se apropriando do conhecimento. Aí ela chega lá onde tinha que chegar. Quando ela atinge a zona de desenvolvimento potencial, aquilo se torna uma zona de desenvolvimento real, porque agora ela já domina. E assim, ela tem um novo patamar a alcançar. E é nesse movimento crescente, evolutivo, que a criança, ao aprender, desenvolve as suas capacidades psicológicas superiores. é importante pensar, então, o desenvolvimento como algo ascendente. Para Vygotsky, as crianças têm que ser vistas sempre na sua potencialidade, naquilo que elas podem, como é que elas vão chegar lá. E nunca no que elas já... como é que elas não sabem, que elas não sabem o que lhe falta. É essa falta que caracterizou, então, a educação tradicional. Para ele, a gente tem que olhar a criança sempre como um ser ativo e que está sempre andando para frente. Agora, trazendo os conceitos de Vygotsky para a escrita, para o ensino da escrita, ele também pensou como é que a criança pensa sobre a escrita e quais são as etapas do seu desenvolvimento em relação a esse sistema simbólico que só é aprendido pela mediação. Vygotsky começou os seus estudos junto com Uri e Lontiev, mas ele morre em 1939 e a Uri e Lontiev vão terminar esses estudos. Nesses estudos, o que a gente tem? A escrita, ela é uma função culturalmente mediada, porque ela se caracteriza como um sistema de signos, e a criança que vive numa sociedade que utiliza a escrita, então, culturalmente letrada, ela vai viver dentro dessa sociedade. E ela tem que descobrir, nessas interações, que a escrita, ela tem uma função instrumental. Eu escrevo para quê? Para guardar a minha informação, eu escrevo para lembrar, eu escrevo para contar uma ideia, eu escrevo para mandar uma mensagem, eu escrevo para construir um conceito, enfim, existe uma função na escrita. E essa função da escrita é que vai sendo desenvolvida pela criança ao longo do que foi chamado por Vygotsky de a pré-história da escrita. Na pré-história da escrita, ele vai mostrando as diferentes etapas da criança. A primeira etapa, chamada de rabiscos mecânicos, é representada pelo momento em que a criança imita o adulto, ela começa a rabiscar, ela segura o lápis e vai rabiscando o papel. Aquela é a imitação da escrita adulta. Num segundo momento, chamado de marcas topográficas, a criança evolui em termos das formas como ela compreende esse sistema de representação. Então, quando é dito algumas palavras para que ela escreva, ela começa a separar essas escritas dentro de um espaço, que pode ser a folha de papel. E ela vai diferenciar os espaços e as marcas, porque isso é uma condição para ela lembrar o que ela quis dizer com aquilo, que escrita é aquela. E quando ela ouve alguém falar uma palavra como boneca, ou ela ouve alguém dizer para ela, a boneca é a coisa mais linda. Ela está ouvindo aí nesse ritmo de fala muito mais informação. Então, ela também diferencia pelo tamanho. Aquilo que ela ouviu num ritmo de fala rápido e aquilo que ela ouviu num ritmo de fala mais amplo. Esses elementos que ela usa para diferenciar e reconhecer a escrita já demonstram a inteligência da criança descobrindo a função instrumental da escrita, porque ela vai atribuir a esses recursos topográficos a ideia de memorização. Ela vai memorizar qual é a palavra que ela quis escrever, pelo lugar onde ela escreveu e pelo tamanho que ela escreveu. Numa seguinte etapa, a criança, já entendendo que a escrita é um sistema de representação, começa a representar aquilo que ela pensa por meio dos desenhos. Então, ela quer falar que aquilo é uma árvore, ela não precisa fazer um rabisco, ela pode desenhar uma árvore. Ela quer falar da casa, ela não precisa fazer um rabisco, ela pode desenhar uma casa. Então, ela começa a viver essa representação pictórica. Só que também essa representação pictórica apresenta contradições, porque tem coisas que a gente não consegue desenhar, ela não tem condições de desenhar. Por exemplo, a noite, a saudade. Ela não consegue representar isso por desenho, ela não sabe como. Então, ela cria um signo, e aí é a escrita simbólica, para representar aquela ideia. Então, ela quer dizer da noite, ela faz uma bola, é como se fosse a lua, e ela diz, isto é a noite. Então, a gente vê um signo representando uma ideia, e não mais um desenho, ou mesmo um rabisco aleatório. Daí, a criança que está imersa no ambiente de escrita, e que está interagindo o tempo inteiro com os objetos da escrita, e com as outras crianças, ela acaba sendo impulsionada à compreensão da função da escrita, e toda a sua assimilação. É assim que Vigótica explica as fases do desenvolvimento da escrita. Como disse no início, para estudar a língua, também trouxemos a teoria de Bakhtin. Aqui vou explicar de forma muito simples, porque a teoria é pauta da filosofia da linguagem, e traz uma série de complexidades. Mas há coisas que a gente entende muito bem, e que a gente pode, inclusive, utilizar nas nossas práticas de alfabetização. a língua é vista por Bakhtin pela sua função comunicativa. Então, a gente utiliza a língua para falar com o outro, para trocar ideias, para registrar um pensamento. E isso não acontece fora da cultura, não acontece fora da vida social, acontece por essas condições. Então, as pessoas, no seu discurso, elas produzem uma enunciação, elas enunciam ideias, elas enunciam pensamentos, elas enunciam sentimentos, elas enunciam uma série de coisas. Esses enunciados, por sua vez, na perspectiva bakhtiniana, eles acabam se caracterizando por um conteúdo específico, que acaba pedindo um modelo específico, uma forma composicional própria, e também utiliza um vocabulário específico, um vocabulário próprio. Então, esse enunciado, com essas características, quando ele começa a circular no mundo social, ele vai circular no que é chamado de esfera comunicacional, ou campo da comunicação. E nesse campo de comunicação, todas as pessoas que estão lá compreendem esse enunciado. Esse conjunto todo de campo, mais o enunciado com as suas características, foi chamado de gênero do discurso. Um exemplo disso, quando ensinamos para as crianças, por exemplo, uma receita. Vamos fazer, ali vamos escrever uma receita de um bolo. A receita tem uma forma composicional, ela traz lá a escrita de título da receita, depois ela traz ingredientes, aí ela traz uma lista de produtos que será usada para fazer o bolo, e ela traz ali depois modo de preparo e a explicação de como será feito aquele bolo. Ela traz também uma linguagem que é muito própria, porque a gente fala em uma colher, uma xícara, três quartos de copo, 200 gramas, a gente usa, então, uma linguagem que é específica para determinar uma quantidade que será usada de cada um daqueles produtos. E, por fim, o conteúdo é sempre específico, que é elaborar e fazer algum prato, alguma comida, algo que a gente queira apreciar. É possível utilizar essa receita com outros textos, mas aí ela não está na sua função social, aí ela é deslocada da sua função social. A receita, como a conhecemos, ela tem aquele conteúdo, aquela forma e aquela linguagem, e ela circula, geralmente, em livros de receita, cadernos familiares de receitas, em modelos de receita na internet, enfim, ela circula entre as pessoas que desejam cozinhar, que gostam de cozinhar, que apreciam conhecer novas formas de elaborar outros pratos. Então, é esse conjunto que nós chamamos de gênero do discurso ou gênero textual. Muito bem. Esses gêneros textuais, que são a forma como o enunciado se dá, eles mostram o quanto a língua é viva e dinâmica, e ela não se mantém sempre da mesma forma. Por isso, a gente não ensina as crianças palavras prontas. Por quê? É como se a gente estivesse dando algo que se constituiu como único e que é imutável. Ao apresentar para as crianças o universo cultural, elas percebem a diversidade de se descrever uma mesma coisa com diferentes palavras, por exemplo. Nós temos alguns conceitos que são trazidos por Bakhtin, que são fundamentais para a gente entender todo esse processo. O primeiro deles é a polifonia. A polifonia representa o conjunto de vozes que compõem as nossas ideias. Que vozes são essas? Quando eu assisto televisão, aquelas informações, aqueles enunciados, aquelas vozes, estão compondo o meu conjunto de saberes. Também as pessoas que convivem comigo, meus amigos, colegas de trabalho, quando eles conversam comigo sobre os mais diversos assuntos, eles trazem a sua opinião, eles trazem o seu modo de ver o mundo e isso vai juntando aqui em mim. Eu tenho todos os meus valores, todas as minhas outras experiências e tudo isso é aquele maranhado de vozes. A isso ele chamava de polifonia. Ele diz que a gente não tira o pensamento do nada, a gente não diz a partir do vazio. E a gente não cria algo do nada. A gente simplesmente interage a partir dessa polifonia. Mas como que a gente interage? A gente interage por meio da dialogicidade. Esse diálogo é o momento no qual essas múltiplas vozes são então organizadas para eu enunciar ao outro. E quando eu enuncio, eu pego todo esse monte de coisa e eu organizo de uma forma que é única, que é minha, que é original, que é o meu jeito de pensar, colocado naquele momento, no meio daquele discurso. E aí, quando eu digo, eu provoco no outro a chamada responsividade, que é oferecer o meu enunciado, que o outro toma para si, reelabora, pensa, organiza e devolve isso em resposta. Então, mais uma vez, a gente tem esta constante elaboração e reelaboração da língua na sua multiplicidade. Um outro conceito é a ideologia. Toda palavra é ideológica. O que significa isso? Significa que cada vez que eu falo sobre alguma coisa, eu não falo de forma neutra, eu trago na minha fala todas as minhas ideias, os meus valores, organizados da maneira que atenda a minha intenção comunicativa. E é esse conjunto de valores que é chamado, então, de, que define, então, a língua como língua ideológica, que vem carregada de ideologia. Agora entramos um pouco na nossa discussão sobre Paulo Freire, que este ano completaria, né, 100 anos de vida, mas ele traz tantas contribuições importantes para o nosso pensamento sobre educação e também sobre a leitura e a escrita. Paulo Freire acabou marcando parte da sua obra com a alfabetização de adultos, mas ele tem uma obra muito mais vasta e algumas ideias centrais são fundamentais para que a gente possa compreender todo, todo esse pensamento que não está distante do pensamento de Vygotsky e de Bakhtin. Primeiro, é imaginar que quando você fala em educação, quando você se propõe a ensinar o seu aluno, é muito importante que você conheça a história dele. Essa história é a representação da sua cultura e na medida em que ele traz essa cultura para socializar, para discutir com seus colegas, essa cultura vai circulando e vai ajudando que esse aluno se conscientize da própria cultura, do seu lugar de pertença no mundo e a partir e a partir é que ele vai atribuir significado a todos os objetos culturais com os quais ele irá interagir. É nessa conscientização do homem no mundo pela cultura que ele tem condições depois de agir sobre este mundo. Aquilo que Paulo Freire chamou de ação transformadora, não basta ter a consciência da própria história. É preciso refletir, conscientizar-se, mas atuar sobre ela e ao atuar sobre ela transformá-la. Essa ideia se dá não de forma vazia ou subjetiva, mas de forma dialógica, pelo diálogo. Ao dialogar com o outro socializamos as nossas ideias, os nossos valores, essa troca nos faz compreender as relações que os demais têm com o mundo e a nossa própria. Esse diálogo ele tem que ser feito com amorosidade, que é um outro conceito trazido por Paulo Freire de que essa amorosidade ela representa a maneira com a qual eu acolho a forma como o outro vê o mundo. Eu respeito essa diversidade, eu entendo essa diversidade como uma riqueza da própria cultura e não uso para isso qualquer outro valor que seja pré-concebido. Por fim, ao alfabetizar ele propõe que se você vai partir da história e da cultura do seu aluno que você tire dali um tema gerador que é um tema que possibilita o aluno atribuir sentido aquela atividade que será desenvolvida. E somente dessa maneira consciente do mundo que vive daquilo que é de seu pertencimento, da sua cultura que o sujeito se emancipa. Então ele entende a educação emancipadora como esta condição de se pensar. quando se fala em leitura e a gente vê isso muito claramente no livro na importância do ato de ler Paulo Freire tem uma frase que corre o mundo que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Se justamente nós partimos da cultura é por meio de todo este conhecimento que eu tenho já organizado da minha cultura e consciente dela que eu consigo atribuir sentido às coisas que leio. Então é por isso que para ele a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E as contribuições de Paulo Freire foram fundamentais para que nós nos tornássemos então cidadãos. Essa ideia de cidadania não a cidadania que é vista de forma pejorativa que nos traz a falsa ideia de que somos todos iguales perante a lei não essa cidadania que nos mostra como sujeitos partícipes e pertencentes da nossa cultura. É isso é libertador é emancipador. Bom e para finalizar vamos aos conceitos de alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento é vista de diferentes formas pelos autores que vou apresentar que estão ali que estão ali nos materiais e textos que vocês viram nessa disciplina. Pensando, começando por discutir um pouco como é que a Magda Soares veio. Primeiro para a Magda Soares alfabetização é uma coisa e letramento é outra. Ela divide esses conceitos. Isso acontece porque ela observava que os professores ora ensinavam de forma muito intensa a escrita em seu código e esqueciam que essa escrita ela é atribuída a um mundo social. A gente escreve dentro da vida social. E ao mesmo tempo havia outros professores que por terem se apropriado da importância desse conhecimento do uso da escrita passavam a trabalhar apenas a função social da escrita e não se detinham a ensinar as crianças a organização dessa escrita. Como é que ela funciona o seu sistema. Então ela diz que é importante separar. A alfabetização é vista como um sistema como a organização ensino das letras depois a organização disso as sílabas simples e complexas e assim por diante e o letramento é ensinar para as crianças o que é a escrita de um bilhete o que é a escrita de uma receita onde eu uso isso para que serve isso. Tanto é que ela diz não é para trabalhar separadamente mas é para saber que tem que ser trabalhado essas duas coisas e que elas são duas coisas diferentes e por isso ela usa o termo alfa letrar ou alfabetizar letrando. Já Emília Ferreiro acha que alfabetização e letramento não deviam ser separados em duas palavras ela compreende que alfabetizar é o ensino do sistema para o uso social que não tem sentido ensinar sistema separado do uso social para ela isso deve ser ensinado de uma única forma de forma integrada. Já Leda Tifune ela discute mais a questão do letramento e ela traz nos seus estudos uma visão um pouco diferente entre os modelos de letramento ela fala do letramento com modelo autônomo e do modelo ideológico. O letramento no modelo autônomo significa a letra desculpe a escrita dada como algo pronto sem vida a gente ensina a escrever aquilo como se já tivesse posto como se não houvesse modificações na língua ao longo do tempo como se não fossem criadas novas palavras como se algumas não deixassem de existir socialmente como é o caso do Voz Me Ser que a gente não usa mais há muito tempo e a gente usa tanto você e lá na internet as crianças ainda usam o VC então a gente percebe que a língua é viva e no modelo autônomo ela se restringe a ser ensinada como um objeto morto e acabado já o modelo ideológico para a professora significa que a língua ela parte do sujeito como um autor um autor do seu próprio discurso e ao ser autor do discurso ele traz a organização de todos esses discursos que existem que circulam no seu meio cultural e os reorganiza de forma que muitas vezes ele leva o a fala coloquial a fala comum do cotidiano para dentro da sua produção escrita e muitas vezes ele coloca aquela linguagem da escrita um pouco mais formal na sua fala e que não tem problema a oralidade e a escrita se misturarem que o importante é que o sujeito saiba utilizar a escrita como autor do seu próprio enunciado do seu próprio discurso e autor obviamente da sua própria história de forma muito simplificada a gente pode dizer que a alfabetização tem um um conteúdo muito mais de ensinar o sistema a organização da escrita o seu lado mais organizacional e técnico enquanto que o letramento olha para o uso social da escrita mas independente de qual é a forma como você vai interpretar isso o que todos concordam é que a escrita tem que ser ensinada juntamente com a sua função social e tem que se possibilitar ao sujeito a autonomia para ser autor do próprio discurso bem eu acho que com isso respondi a todas as questões que me foram enviadas e desejo a todos vocês uma excelente prova até mais eu acho que Obrigado.